Muito bem internautas do site Lapado e do site MT Notícia, são pontualmente 20 horas mais 20 minutos. Atenção gente, nós estávamos aqui no site conversando com familiares de um homem que estava desaparecido, eles estavam pedindo para que nós anunciássemos o desaparecimento dele, do seu pai, o senhor Dirceu. O senhor Dirceu, morador do bairro Jardim Marajoara, em Varza Grande, a família estava em contato com a gente, pedindo para que nós pudéssemos publicar a imagem do senhor Dirceu, que há 5 dias está desaparecido, e nós estávamos aqui anunciando o desaparecimento do senhor Dirceu. Quando nós terminamos de postar a notícia do desaparecimento do senhor Dirceu, alguns internautas começaram a compartilhar a matéria e mandaram mensagem para a nossa redação dizendo o seguinte, que havia um corpo sido encontrado no bairro Jardim Marajoara. Nós ficamos, achamos estranheza, né, pois acabamos de compartilhar aqui o homem desaparecido do Marajoara, e agora um corpo é encontrado no bairro Jardim Marajoara, e nós estávamos ainda conversando com os familiares do senhor Dirceu, eu estava conversando ainda e compartilhando as informações que eles estavam nos repassando, e, pasmem, infelizmente, a polícia militar encontrou o corpo do senhor Dirceu enterrado em seu quintal. Ele mora atrás do bairro, ele mora atrás da escola Napoleão José da Costa em Varza Grande. Uma notícia muito triste, muito triste. A família estava ainda conversando comigo pelo WhatsApp, quando nós começamos a compartilhar, eu conversando com eles e compartilhando a matéria, aqui em nosso sistema, conversando e compartilhando a matéria, e eles me avisaram, olha, Sérgio, é tal, compartilha pra ti, nos ajuda aí, estamos desesperados, desapareceu um homem trabalhador, um homem com muitos amigos no Marajoara, e nós começamos a compartilhar. Eu vou mostrar aqui na frente do computador pra vocês aqui, algumas imagens que a gente recebeu aqui, o repórter Arthur Garcia está lá no Marajoara filmando, e nos mandou algumas imagens do local lá, onde o corpo acaba de ser encontrado. Muito triste, gente, muito triste, uma tragédia, uma fatalidade, e atenção, a suspeita é que a companheira do seu Dirceu, a suspeita está recaindo sobre a companheira do seu Dirceu, de 59 anos de idade. Tá, pessoal? Bairro Marajoara. Eu vou mostrar a câmera aqui pra frente pra vocês, pra vocês verem aqui, este é o local onde nós estamos aí mostrando nosso site, a matéria já está no site, acessem agora www.lapadalapada.com.br Esta é a imagem do seu Dirceu, morador antigo do bairro de Marajoara, trabalhador, ele saiu sexta-feira do serviço, alguns amigos do Dirceu estão mandando mensagem aqui, não estão acreditando neste caso, estão mandando mensagem que ele é um homem muito trabalhador, e que sexta-feira saiu do serviço, que hoje a patroa dele estava preocupada com o seu Dirceu, e, olha só, gente, algumas imagens aqui estão chegando em nossa redação, encaminhadas pelo repórter Arthur Garcia, que está no local fazendo a matéria para o programa do POP, a matéria está aqui no site nosso, tá, gente, olha só, este é o local onde o seu Dirceu mora, está lá o corpo de bombeiros, a equipe de corpo de bombeiros, a polícia militar, a Politec também acaba de chegar no local, muito triste, nós queríamos aqui estar ao vivo com vocês, passando a informação que o corpo do seu Dirceu, não que ele tinha sido encontrado sem vida, mas nós tínhamos esperança que nós ajudássemos a família, e depois nós íamos aqui publicar que ele foi encontrado com vida, mas infelizmente, é, essa triste notícia, essa tragédia da morte do seu Dirceu, tá, olha só, nós tínhamos anunciado aqui, a família procura por homem desaparecido em Várzea Grande, tínhamos acabado de fazer esse anúncio, tínhamos acabado de anunciar essa matéria aqui no site Lapada, e infelizmente, não tínhamos ainda terminado de falar com a família, tá, e já chegou a informação que a polícia militar teria encontrado o corpo, Dirceu de Lima Raimundo, de 59 anos de idade, morador do bairro Marajoara 2, em Várzea Grande, ali atrás da escola Napoleão José da Costa, familiares preocupados com seu desaparecimento, e nós anunciamos aqui o seu desaparecimento, e agora essa triste informação, através do comandante da polícia militar do 4º Batalhão, Coronel Sovinsky, ficamos aqui no grupo da polícia, recebemos a informação do corpo encontrado, até então bateu Marajoara, corpo encontrado Marajoara, e nós tínhamos acabado de fazer aí, esta matéria, procurando pelo seu Dirceu, tá gente, acesse aí no site, www.lapadalapada.com.br, www.mtnoticia.com.br, aí no site tem várias informações, nós estamos aí a todo momento, atualizando o nosso site, com informações que nós temos, são poucas informações ainda, mas, a suspeita está recaindo sobre a companheira do seu Dirceu, as primeiras informações, estão recaindo sobre a suspeita do seu Dirceu, ele morava, no bairro Jardim Marajoara, com a companheira, e segundo informações de amigos do seu Dirceu, estão mandando pra gente, que agora a informação, é que ela tinha problemas com droga, não podemos ainda afirmar essa situação, mas recebemos aqui ó, áudio, olha só, escutem, é que ele falava mesmo, olha só, mexia com droga, a menina que morava com ele lá, aí ele saiu daqui na terça-feira, saiu alegre cara, falou com todo mundo, aí agora, ele descarregava lá na firma que nós trabalhamos, aí ele saiu daqui na terça-feira, e falou assim, ah, vou embora, amanhã cedo eu estou aí para descarregar mais um caminhão, e, eu de lá, não vi mais ele, e hoje que a minha patroa falou que ele estava desaparecido, agora é noite, agora soube a notícia, infelizmente, nós temos que anunciar essa triste história do seu Dirceu, não terminou como a gente queria que terminasse, a gente só ia anunciar que o desaparecimento, várias famílias pedem todo dia, todo dia, para a gente anunciar desaparecimento, moto roubada, carro roubado, nós anunciamos, infelizmente, essa é a informação, tá pessoal, vá atualizando aí no site, tá, acesse www.lapadalapada.com.br, tá bom, www.mtnoticia.com.br, as informações que nós temos são essas, vou repetir aí para quem está agora, entrando em nossa live neste momento, para quem está acessando agora o nosso site, não tem ainda informações precisas, do que realmente teria acontecido com o seu Dirceu, mas eu vou falar para vocês aqui, repetir para quem está entrando agora, nós agora há pouco, anunciamos em nosso site, o desaparecimento do seu Dirceu, um homem de 59 anos, morador do bairro Jardim Marajoara, a família estava em contato, comigo, aqui conversando através do aplicativo WhatsApp, informando que o pai teria desaparecido, e que a gente pudesse publicar, no site Lapada, e também no site MT Notícias, na nossa página, eu fiz um texto, pedi a imagem do seu Dirceu, uma pessoa muito conhecida naquela região, e a família me enviou, antes, de eu terminar de conversar com o familiar do seu Dirceu, eu compartilhei a matéria em vários canais de comunicação, que nós temos aqui no site Lapada, através do WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube, e as pessoas começaram a comentar, que a polícia teria encontrado um corpo, lá no bairro Jardim Marajoara, e eu fiquei, eu conversando com o familiar, aí eu perguntei, você está sabendo de uma informação, que saiu para ele, e falou não, e de repente, também no grupo da polícia militar de Varzagrande, o coronel Sovinsky, que sempre atualizado nas ocorrências, sempre está aí na rua, junto com seus policiais, fazendo trabalho de policiamento em Varzagrande, colocou a localização deste corpo, em Marajoara, o familiar, não terminou de conversar ainda, voltei a entrar em contato com o familiar, perguntando, no bairro Jardim Marajoara, e o familiar, confirmou que sim, confirmou que tratava, do corpo do seu pai, que estava desaparecido, o corpo, está enterrado no quintal da casa dele, há suspeitas, recai sobre a companheira, não podemos afirmar nada ainda, não podemos afirmar nada ainda, mas há suspeitas, de que a companheira, do seu Dirceu, possa estar envolvida, neste assassinato, há cinco dias desaparecido, hoje, essa informação, tá pessoal, voltamos a qualquer momento, com mais informações, acesse www.lapadalapada.com.br, a notícia na hora que acontece, www.ntnoticia.com.br, lá você encontra todas as informações, em qualquer momento nós voltamos, quero agradecer as imagens também, do repórter Arthur Garcia, mais informações, a qualquer momento, tá pessoal, uma boa noite, ótima segunda-feira. Tchau.